A sessão da Câmara agora há pouco tempo e eu não poderia deixar de procurar uma palavra aqui com o vereador Vicente Duzusa. Hoje a última sessão, na próxima já vai ter, vai entrar em recesso, vai ter só a inauguração aqui da Câmara Municipal. E o vereador Vicente Duzusa, ele que vem atuando, eu sempre digo, como um dos melhores legisladores que essa casa já viu. Há exemplos do Daniel, que é um dos melhores fiscalizadores que essa casa já viu. E hoje o Vicente trouxe uma surpresa boa. Ele trouxe a definição, falou nos nossos microfones, falou na Câmara Municipal que é pré-candidato a prefeito pelo PMDB. O vereador Vicente, primeiro gostaria de lhe parabenizar pela coragem e dizer que Pentecostes precisa de pessoas que tenham essa garra e que tomem atitude. Obrigado, amigo Zé da Legra, leitores do blog Notícias de Pentecostes, o Sistema Legra de Comunicação. Sem dúvida, essa decisão de hoje foi pensada e repensada muitas vezes, muitas vezes. Não sei se souberam que eu fui convidado pelo partido a lançar essa pré-candidatura há mais tempo. Estávamos conversando com as forças progressistas aqui e tudo para ver. É porque é muito difícil a gente enfrentar uma campanha sem estrutura, sem apoio comunitário e sem um poder que já está enraizado no poder há muito tempo, como eu já enfrentei esse poder, por isso relutei muito, mas o senador Eunício Oliveira, deputado Daniel Oliveira e a deputada Eliane Novaes me convenceram que há sim espaço para o PMDB lançar uma pré-candidatura, como lançamos hoje. Estamos, a partir de hoje, conversando com as outras pré-candidaturas lançadas, tem pré-candidaturas boas, excelentes, que a gente tem o desejo de marchar junto e vamos trabalhar nesse sentido e, se Deus quiser, vamos conseguir realizar o que nós não conseguimos realizar como vereador. Por exemplo, tem a questão dos funcionários públicos, que nós somos proibidos de fazer lei no sentido de criar uma carreira estruturada para o pessoal que não tem, como a gente já defendeu nesta casa, que não se pode uma pessoa entrar no serviço público ganhando só aquele salário e se aposentar ganhando o mesmo salário, isso é incondicional. Nós vamos trabalhar por isso. Vamos trabalhar as questões de construções. Nós aqui somos cobrados, às vezes, vereador, tem que fazer uma praça em tal lugar, tem que fazer um calçamento, tem que fazer uma obra e nós não podemos também trabalhar, nós não temos poder de fazer obra. Nosso dever aqui é, como a vossa senhoria falou, principalmente poder fiscalizar e legislar. E, sem dúvida, também concordo com a sua afirmação, Zé D'Aleza. O vereador Daniel Gomes tem feito um excelente papel aqui como fiscalizador de ir para a briga mesmo, ir para a frente e falar. E também, eu também, em modéstia à parte, acredito que tenha sido, como muitos dizem mesmo, a pessoa que mais fez leis nesta casa. E leis importantes, como essa de hoje, que eu peço a aprovação dos colegas, que é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa. Nós temos no serviço de Pentecoste pessoas com a ficha suja. Então, como nós temos, o nepotismo nós não conseguimos acabar, certo? Foi uma luta, três vezes tentamos e tal, mas eu acredito, chegando já perto do período eleitoral, os colegas vereadores vão analisar, vão ver. E, pelo menos, essa da lei da ficha limpa nós vamos aprovar, para que não tenhamos mais, no município de Pentecoste, pessoas listadas com ficha suja, exercendo cargos bons. Aliás, os mais altos cargos na administração de Pentecoste. Para nós, isso não é bom, isso também é uma vergonha. E, para isso, o Poder Executivo, já que não toma providências, nós vereadores vamos tomar, porque essa parte, sim, nós vamos tomar. É o que eu quero dizer, que o que nós podemos fazer aqui, como vereadores, as leis importantes que a gente achou que deveria fazer, a gente fez agora o seguinte, a parte que o povo cobra, que parte dos funcionários, a parte de obras, infelizmente, nós não temos o poder de fazer calçamento, de fazer um posto de saúde. Mas como prefeito vai ter. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo de Pentecoste, que dê certo essa eleição de prefeito, a gente está aqui, nós somos proibidos de pedir o voto pela lei eleitoral, podemos pedir o apoio. Nós estamos pedindo o apoio das forças progressistas, das forças populares, de lideranças comunitárias, que abracem esta causa, que, como disse, nós vamos tentar conversar com as outras lideranças para a gente formar uma candidatura bem competitiva. Mas a gente veio, nós somos pré-candidatos, e vamos, como o senador Eunício disse ontem, rapaz, você vai lá, é candidato, e não abre nem para o trem. Pois é isso que a gente diz, nós somos pré-candidatos, e estamos aqui para disputar, e vamos lutar, e vamos conseguir, se Deus quiser, derrotar esse mau costume, essa política que nós já temos no nosso município de muitos anos. Peço a Deus, força e a coragem para que a gente consiga ir até o final e chegar à vitória, se Deus quiser. Ok, vereador, muito obrigado. E uma coisa eu vou dizer, como ele disse agora, não abre nem para o trem. O trem de PT Costa, que poderia impedir uma vitória de uma chapa, liderada a chapa progressista, esse trem não assombra ninguém. Esse trem é fajuta, é corrupto e está cumprindo o burado. Para finalizar. Não, eu quero agradecer a oportunidade, através de pessoas como você, Miguel Zé D'Alegre, como os colegas aqui presentes, que têm feito uma imprensa independente, que têm levado os problemas que existem na cidade, visto os problemas que a população sofre, que fazem chegar às casas o que está ocorrendo, que geram esperança em nós de conseguirmos um sucesso nessa eleição. Porque antes, tudo era incubado. Esta casa, ninguém sabe não o que é que ocorria aqui dentro. E, a partir do Bloco de Notícias de Pentecostes, Sistema Lega de Comunicação, hoje, muito pouco desmando, muito pouco descaso que ocorre em Pentecostes é encoberto. Então, confiantes nisso, confiantes no seu trabalho, de outras pessoas que têm lutado pelo bem de Pentecostes, é que a gente lança essa pré-candidatura e deseja, e tem confiança que podemos ter sucesso nela. Ok, muito obrigado. Só lembrando que a candidatura vitoriosa é assim, não tem medo de falar, não se esconde, não tem nada para esconder debaixo do tapete. Ficando por aqui, Zé da Lega, para o Bloco de Notícias de Pentecostes.